E olha, pode vir mais coisa aí, né? Queria que você trouxesse para a gente também as últimas notícias. Lá no surf tem toda uma expectativa em relação ao Medina e tem uma preocupação também, né? Um risco de tufão. Conta essa história aí para a gente, Felipe. Pois é, agora tem 205 países e um tufão participando da Olimpíada. Nossa! Porque já era esperado e eles tiveram que mudar as datas do surf. O surf era para ser uma fase por dia, mas eles perceberam, a revisão meteorológica, que na quarta-feira esse tufão chega aqui no Japão. O lugar onde é realizado o surf é a praia de Ishinomia, que fica a 100 quilômetros mais ou menos aqui de Tóquio. E o efeito do tufão são ondas muito grandes. É o mar super agitado, não é onda, mas é aquela maralona gigante. Então não tem condição de surf. Então eles vão fazer tudo amanhã. Vai ser pela ordem, primeiro homens, primeiro mulheres, depois de premiação. E eles vão antecipar, tiveram que antecipar, porque tem esporte que a natureza manda, né? Com certeza. O Medina avançou nas quartas de final, não é isso? Foi bem nesse início? É, ele fez o que ele se espera dele, chegar nas fases finais. Tanto o Medina quanto o Ítalo Ferreira, que são dois atletas de ponta do mundo, chegaram até as fases de quartas de final. E a gente tem, entre as mulheres, a Silvana. Ela, a Silvana Lima, ela também avançou. E a gente tinha a Tatiana Weston Webb, que é a número 4 do ranking. Mas infelizmente, nessa última bateria de hoje, que valia pelas oitavas de final, ela acabou derrotada e se despediu das Olimpíadas. Uma pena. E eu estava vendo aqui, abre pra gente aqui a página principal do UOL. Tem muitas notícias relacionadas aos Jogos Olímpicos, fica até difícil a gente escolher algum assunto pra falar com o Felipe. Mas, ó, eu estava acompanhando aqui também, Felipe, sobre o Taekwondo, né? A gente tem o Taekwondo aqui, possibilidade de medalha agora pela manhã, né? A gente tem, e é aquele negócio. O Brasil pode terminar o segundo dia seguido com duas medalhas. A gente conseguiu ontem duas medalhas. Uma no skate e uma numa luta, que foi o judô. E agora a gente pode repetir, conseguir mais uma medalha de prata hoje e terminar numa outra modalidade de luta e chegar a quatro medalhas. E eu estou absolutamente encantada com a apresentação da Rebeca, na ginástica artística, né? Que foi um luxo nesse final de semana também. É um destaque. Quando que vai ser a próxima prova dela, hein, Felipe? Você sabe, já, não? Amanhã. Amanhã. Isso. Amanhã vai... E sabe, um negócio legal da ginástica é que falam que existe a possibilidade da primeira vez um código composto por negras. Porque tem a Simone Biles, tem uma atleta que eu vou confessar pra vocês que não lembro o nome, e tem a Rebeca. E é um esporte que sempre se caracterizou por aquelas gurias mega esticadas, sabe? Russas, o leste europeu, aqueles países com tradição de balé, que é onde vem muita coisa da ginástica. E a gente pode quebrar um estereótipo muito grande nessa Olimpíada. Já teve no Rio, com a Biles, e agora esse estereótipo pode, a porta pode ser escancarada, arrebentada, botada abaixo. Nossa, foi um luxo, porque ela levou o funk, né? Pro centro do mundo ali, né? Ela fez a apresentação com a música Baile de Favela. Foi muito forte. Acho que trouxe toda uma energia, uma força, o que tudo isso representa aqui no Brasil. E foi muito emocionante. A Rebeca Andrade arrasou. A gente vai torcer muito por ela. E de resto, aí no Japão, como é que tá a vida, hein, Felipe? Tá curtindo? Tem comido bem? Como é que tá vivendo a bolha? Não pode sair muito da bolha? Ainda tá sendo monitorado por GPS? Como é que tá essa história toda aí, Felipe? Eu continuo com a Tanozeleira Eletrônica. Se eu ficar 15 minutos fora, ela pita. E eu comi em guia. Sabe que é muito bom? Em guia, é bom demais. Eu gosto. Nossa Senhora. Mas aqui é super quente, é absurdamente quente. A gente brinca que queria voltar para o Rio 2016, porque no Rio era mais fresco. E eu acho que a Olimpíada é um grande desperdício. Nossa, é tão bonito. Tipo, eu fui no estágio de natação, o que o pessoal do salto, que tem o salto junto, o salto ornamental de plataforma, é sensacional. E tem toda a estrutura, tem um... Tipo, até a apresentação que os japoneses fizeram, os vídeos que passam. É tudo muito bonito, é tudo muito legal. E não tem ninguém para ver. Tipo, é um grande desperdício, porque as pessoas iam gostar muito. Japão, né? Eu fico perguntando, porque eu sou uma apaixonada pelo Japão. E aí é muito legal, porque nessa cobertura aqui, dos Jogos Olímpicos, a gente tem outros destaques, né? Tem uma reportagem que eu achei o máximo, porque todo mundo fica na dúvida da comida. E esse rodízio de sushi, que é um trem bala. É show de bola. Eu já estive aí. Você foi, não, Felipe? Eu não posso. Eu tô... Eu tô na condicional ainda. Ah, você tá com tornozeleira eletrônica. Você vai ficar até o final dos Jogos Olímpicos com essa tornozeleira eletrônica? 14 dias. Os primeiros 14 dias eu não posso sair da bolha. A gente tem que fazer exame. Tipo, hoje eu fiz um exame. E a gente, daqui a quatro dias eu faço outro. E aí, assim, vai... Não tem jeito. Tem que respeitar esses tempos. É isso. Vida que segue. Pelo menos você tá aí no Japão acompanhando esses Jogos Olímpicos e esses feitos históricos. E essa mulherada arrasando que eu tô adorando. Felipe, obrigada. Um beijo pra você. Bom trabalho. Você volta a qualquer momento pra nos trazer mais informações. Até. Até.